Beleza, grande e importante esse dia, esse dia fica um marco histórico mais uma vez no nosso Estado. Sabemos que o Mábio Verde vai ser aqui na Paraíba, dia 27 de novembro de 2013. Tornou lei municipal através da lei 12.814, autorindo velha do Bira, primeira lei municipal pioneiro no Brasil. E agora, a primeira lei está no alvo, o deputado Anísio Maia, sendo a pioneira no Brasil. Mais uma vez, a paraíba sai na frente. Mas, caros prevencionistas, amigos de técnico do nosso trabalho, engenheiros, todos presentes. Isso não é momento de se glorificar, isso não é momento de dizer. Alvo para a sociedade. Todos os dias morrem trabalhadores. Todos os dias adoecem trabalhadores. E os órgãos públicos, na grande maioria, não viram isso. Existe a campanha do Furo Rosa e o Governo Azul, que saiu lá de cima. E a campanha do movimento Abril Verde, nascendo embaixo, nasceram dos trabalhadores, nasceram dos prevenções. E isso, seu deputado Anísio Maia. O ano passado, lembra muito bem, tivemos uma audiência pública aqui. E, graças a essa audiência, foi o que saiu a lei estadual, pioneira do Brasil, a lei do Abril Verde. Graças a sua humilde equipe, que, como você falou, os partidores, tão pouco tempo. Eu lembro muito bem, mandando mensagem para a sua assessoria, o Gabriel, todo santo dia, que a lei vai sair ou não vai. Porque você sabe que tem que existir o corpo, tem que existir essa burocracia que, às vezes, atrapalha muito. Mas, devemos conscientizar cada minuto, devemos conscientizar cada momento. Estamos passando por um momento crítico no nosso país. Onde um parlamentar federal fala que a justiça do trabalho é o erro da nação. Pelo amor de Deus. Onde que? Quem está lá em cima, olha o trabalhador como se não fosse a maior riqueza do nosso país. A gente não basta disso. Eu dou graças a Deus, teus auditores fiscais do trabalho, os procuradores do trabalho, aqui da Paraíba, o juiz do trabalho e a justiça do trabalho. Que ainda é uma das poucas justiças que funciona realmente no Brasil. Porque as outras, não adianta falar. Gente, vamos nos unir cada vez mais em prol dos trabalhadores. Acidente de trajeto, hoje em dia, se eu estava ouvindo a doutora Marcelas fora, ocorreu um acidente de trabalho ali na BR-530. Com certeza foi computado um acidente de trânsito. Mas tinha um trabalhador ali. E naquele acidente que morreu a guarda municipal e morreu um motorista de uma empresa, ali faz tempo de trabalho. Mas é computado com um acidente de trânsito. O juiz, não somos quarto não, somos primeiro no mundo. Porque aqueles dados ali estão errados. Somos quatro, somos o primeiro. Porque todos os dias morrem o trabalhador. E sem contar o acidente moral e as relações de trabalho. Isso aí é escondido. Sem contar o acidente moral. Sem contar o agradecimento ao passional do homem de trabalho. Para não prolongar muito. E temos muitas pessoas aqui para falar hoje. Eu quero agradecer, coração, esse momento. Esse momento do abril verde. Que cada um trabalhador, cada um sociedade, se uma em fronte de trabalhadores. A Bahia ainda vai estar na frente. Aqui onde só nasce primeiro, lógico que deveria nascer o abril verde. E o abril verde vai ser aqui. Para que tenhamos um aumento de retratação. Vamos repetir. Porque abril verde, 17 de abril, o dia do dia do dia da saúde. 28 de abril, memória das minhas que não trabalham. E eu quero finalizar minhas palavras. Um abraço fraterno a todos os prevencionistas da Paraíba. A todos os autores de escada do Estado da Paraíba. A todos os sindicalistas, as centrais sindicais, os engenheiros de citação de trabalho, os parlamentares, Marcos Henrique, o Médio Pons, Anísio Maia, o vereador Bíblia Pereira, o deputado Enavão Bandelei. E aqueles que queiram abrir espaço para falar de prevenção. Muito obrigado e não vou voltar.